gente começando mais um vídeo de final fantasy 4 apresentado por nitropical angel pvd já que você deixou o like e perta o botão de inscrição para mais detonado vamos pegar mais aqui vamos explorar aqui essa região de abril ae o 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